Música Quando há muitos anos Fui aprisionado Nesta cela fria Do segundo andar Da penitenciária Lá na rua eu via Quando um jardineiro Prantava um impê E ao correr dos dias Ele foi crescendo E ganhando vida Enquanto eu sofria Meu impê florido Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade Tem você na porta Tchau 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 Tchau